Quarto e último vídeo da série Como Criar Uma Nova Realidade Essa série, como o próprio nome diz, tem exatamente como objetivo ajudar você a mudar qualquer realidade que você quiser Seja uma realidade em algo específico ou algo mais abrangente Esse é o último vídeo da série e nos três vídeos anteriores eu já expliquei para você Se você não assistiu, sugiro que você assista Primeiro, como é criada a sua realidade, que a sua realidade depende ou ela é criada conforme a sua mentalidade O conteúdo da sua mente, o que você vê no mundo externo, vamos dizer assim No segundo vídeo você entendeu que qualquer mudança que você quiser fazer exige algum esforço Existem basicamente três dificuldades que você precisa superar para ter uma mudança de mentalidade e consequentemente de realidade E no vídeo três eu expliquei passo a passo, passo a passo como que você muda o que você tem na sua cabeça Qualquer coisa que você quiser mudar eu expliquei lá no vídeo três Bom, então qual que é o objetivo aqui desse vídeo? O objetivo dele é mostrar uma forma mais simples, mais prática e mais rápida de fazer essa mudança E só antes de passar para a parte efetiva do conteúdo aqui desse vídeo, eu já quero te adiantar uma coisa Eu vou te explicar como funciona essa forma mais fácil e mais simples de reprogramação mental E vou apresentar para você também uma ferramenta que eu desenvolvi para auxiliar nesse processo É uma ferramenta paga, é uma ferramenta paga Eu já quero deixar isso muito claro aqui para você Eu vou te explicar como funciona esse método de reprogramação Mas você vai ter a oportunidade de adquirir também uma ferramenta Por que eu já estou deixando isso claro aqui? Algumas pessoas ficam um pouco chateadas quando se fala em investir algum valor E se você é uma dessas pessoas, eu já estou avisando exatamente para você já ter a liberdade de escolher Se você vai querer assistir esse vídeo ou não, beleza? Para já deixar tudo em pratos limpos aqui Bom, dito isso, que forma é essa que torna mais simples e mais prático a reprogramação mental? Bom, antes de explicar que forma é essa Vamos voltar aqui num conceito que eu expliquei para você no terceiro vídeo É importantíssimo que você tenha assistido o terceiro vídeo aqui da série Se você não assistiu, vai ter um link aqui embaixo Nesse vídeo, eu expliquei que... Eu expliquei lá dois métodos, né? Dois métodos de você inserir uma ideia na sua mente Que é o método das afirmações e também o método das afirmações As afirmações é quando você faz uma afirmação direta Quando você diz, eu sou isso Eu sou isso Eu tenho isso Isso é um tipo de afirmação E afirmação é quando você usa a afirmação numa forma de pergunta Por que eu me sinto assim, assim, assim? Por que eu sou isso, isso, isso? Essas são duas técnicas de reprogramação mental Se essa questão das afirmações ou das afirmações não é muito clara pra você Eu sugiro que você assista o terceiro vídeo Aí realmente pra você entender o que eu vou explicar aqui, tá? Mas eu vou acreditar aqui que você já assistiu esse terceiro vídeo E o que eu tô falando aqui pra você já faz sentido Bom, esses métodos funcionam Como eu falei lá, funcionam Eu inclusive mostrei relatos de pessoas que usaram e tiveram excelentes resultados Funcionam, tá? Mas algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de usar esses métodos, tá? E por que? Basicamente por três motivos E o primeiro motivo é a necessidade de estar em um estado de relaxamento, tá? Pra esse método das afirmações ou das afirmações funcionar É preciso que você faça, que você use esse método no estado de relaxamento Como eu expliquei lá no vídeo 3 Se você fizer isso no estado beta, no estado alerta Como você está aqui agora Não vai entrar na sua mente subconsciente Não funciona Esse é um dos motivos de muitas pessoas não conseguirem usar o método das afirmações Das afirmações de forma correta Ela quer usar isso no estado de alerta Sem aquietar a mente E não é possível Pra esses métodos funcionarem Você precisa estar tranquilo, sereno pra fazer as afirmações Então essa é uma das dificuldades que as pessoas têm de usar esse método E o segundo é o seguinte Às vezes o bloqueio que a pessoa tem é tão forte Que ela não consegue falar isso Ela não consegue Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma reprogramação relacionada à prosperidade financeira Ela não consegue falar Eu sou próspero Ela não consegue O bloqueio é muito forte Isso é muito comum Isso é muito comum Então pra pessoas que o bloqueio está muito forte Que está muito arraigado É possível que ela não vai conseguir usar esses métodos Porque ela Vamos dizer assim Falta coragem Muitas vezes é isso Falta coragem pra ela falar que já é aquilo Então esse é um segundo desafio E o terceiro Esse eu expliquei no vídeo 2 aqui da série No vídeo 2 eu expliquei por que é desafiador você fazer uma mudança na sua mente E lá eu falei sobre o fator crítico O fator crítico é como se fosse um guarda da mente subconsciente Lá nesse vídeo 2 eu expliquei que o conteúdo que você tem na sua mente subconsciente A intenção desse fator crítico é deixar tudo como está Ele odeia mudanças Odeia mudanças E quando você faz afirmações diretas Muitas vezes o fator crítico rejeita Rejeita essas afirmações Na prática é o seguinte Você afirma que você é uma coisa Só que lá na sua mente subconsciente Está a informação de que você não é aquilo É como se o fator crítico analisasse e falasse Opa, peraí, não é essa informação que está aqui embaixo não E não permitisse com que essa afirmação que você fez Entre na sua mente subconsciente Que é realmente o objetivo da reprogramação mental Então esses são alguns desafios Se você não consegue aquietar a sua mente Ou se os seus bloqueios são muito fortes E você nem sequer consegue citar as afirmações Também vai acontecer de a sua mente Provavelmente vai rejeitar muito no início Você vai ter que persistir demais Para que aquilo realmente entre Se você persistir, tudo aquilo que você persiste A sua mente acaba aceitando Mas muitas vezes você tenta tanto E a sua mente é tão resistente Que você não persiste por tempo suficiente Então como eu expliquei lá no vídeo 3 Essas técnicas funcionam Mas dependendo do tipo de pessoa que você é Pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldades com elas Então como resolver esse problema? A forma que eu encontrei Para mim Que tinha um nível de resistência Não era completamente resistente Mas tentava usar as técnicas E muitas vezes não funcionava Eu não tinha coragem de falar algumas coisas E o que solucionou para mim É uma reprogramação subliminar Reprogramação subliminar O que é isso? Dito de forma simples Algo subliminar é algo que entra direto Na sua mente subconsciente Direto Uma mensagem subliminar Ela entre aspas burla Ela burla o fator crítico É como se fosse esse guarda cego Mas se tivesse alguém que fizesse uma gracinha E quando o guarda cego for lá ver Ele entra Basicamente a ideia de uma mensagem subliminar É essa Ela entra na mente subconsciente Sem que esse fator crítico impeça Esse assunto é muito extenso Então eu não vou falar sobre ele em detalhes aqui Porque a mensagem subliminar Primeiro, algumas pessoas acreditam Que quando fala em mensagem subliminar Assusta, acha que é alguma coisa esotérica E tal E não tem nada disso Ela é simplesmente uma forma de colocar Uma informação na sua mente E você pode usar isso a seu favor E de forma extremamente positiva Mas como eu disse Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui Porque senão não faria muito sentido Para o que a gente quer aqui O que eu vou falar para você Como usar mensagens subliminares Na sua reprogramação mental E essas mensagens Elas podem ser feitas de diversas formas Mas as mais comuns são Através de imagens E também através de áudios A forma que eu encontrei Que eu desenvolvi Que é a forma que eu achei mais prática É através de áudio E para você já ter uma ideia Exatamente do que eu estou te falando Eu vou colocar um exemplo aqui Com um trecho dessas mensagens Para você ter uma ideia detalhada Para você perceber exatamente O que eu estou querendo dizer Dá uma olhada Como é que você conseguiu Ter na sua mente Apenas pensamentos de prosperidade Como? Eu ia falar Por que? Como que você consegue Ter sucesso Em absolutamente tudo O que você faz Como? Como que você se sente Eu mereci Por que? Por que você se sente agora Lima de atrair dinheiro? Por que? Toda a riqueza E suas prioridades Por que? Por que você sente Que neste exato momento Há muita riqueza A seu dispor Por que? Viu só? Esse é um pequeno trecho De uma reprogramação específica Para remoção De crenças limitantes Sobre dinheiro Você percebeu Que tem São diversas frases Meio que emboladas Conscientemente Você consegue entender Alguma delas Inclusive É colocado Uma delas É colocada Num som mais alto Para que você entenda Mas mesmo essa Que tem um som mais alto Ela é colocada também Num som mais baixo Aqui Para a sua mente Não conseguir entender Exatamente o que está sendo dito A intenção é exatamente essa A intenção é essa Porque Quando a sua mente Entende tudo o que está sendo dito É exatamente o fator crítico Ali que vai impedindo Isso de entrar E quando essa mensagem É feita De forma embaralhada Ou embolada Isso inevitavelmente Vai entrar Em sua mente subconsciente Nessa reprogramação específica Algumas frases como Eu sou próspero Eu sou merecedor Que estão dentro Dessa reprogramação A sua mente não consegue Entender Porque ela está Embaralhada com outras E aí Ela inevitavelmente Vai entrar Na sua mente Você percebeu O poder que isso tem? Absolutamente Qualquer pensamento Pode ser inserido Na sua mente subconsciente De forma Simples Prática E mais rápida Do que Os métodos tradicionais E por que? Porque nesse formato Você não precisa Está em estado De relaxamento Você não precisa Afirmar nada E você Não vai ter O bloqueio Do fator crítico Porque As mensagens São embaralhadas E ele não vai conseguir Impedir Com que essas mensagens Entrem em sua mente Subconsciente Se você assistiu Aqui toda a série Ou se você Já leu o livro O poder do subconsciente Você sabe O poder que um pensamento tem Eu acredito que você Tenha entendido O quanto realmente Esse método Que eu estou mostrando Aqui para você É extremamente poderoso Mas eu vou relembrar Uma coisa Que eu falei Em toda a série aqui Porque por mais Que seja poderoso E talvez eu falando Aqui com você Pode passar uma ideia De fórmula mágica De tipo assim Hum Então quer dizer que Eu vou colocar na minha mente Aqui através das mensagens Subliminares Que eu sou rico E aí Tudo vai acontecer Que de uma forma mágica Vai aparecer dinheiro para mim E a ideia Não é essa Toda a série Eu falei isso Mas eu quero repetir Para você Não vir com expectativas Miraculosas Com relação a isso Você vai sim Mudar a sua mente E essa forma É a que para mim É a mais eficiente Mas Fazendo mudança De mentalidade Ela vai mudar As suas ações E consequentemente Mudando as suas ações Você vai ter os resultados Beleza Então Definitivamente Não espere que Nenhuma técnica De reprogramação mental Que você usar Existem diversas outras Mas não espere Fórmula mágica Espere Mentalidade Ação E aí sim Resultado Mas para o passo Da mudança de mentalidade Que é o principal Essa forma É para mim É a que eu uso em mim E é extremamente eficiente E foi exatamente por isso Que como eu falei Aqui para você No início do vídeo Eu criei Esse novo projeto Chamado Reprogramação Subliminar E como que funciona Esse projeto Como eu posso Auxiliar você Nessa reprogramação Bom São basicamente Duas formas A primeira É uma Reprogramação Personalizada Tá Como que funciona Essa reprogramação Personalizada Nós marcamos Uma hora E você Onde a gente vai Conversar sobre Quais são As suas necessidades Para eu entender Realmente Que tipo de mudança Que você precisa fazer E a partir dali Eu vou conseguir entender Quais são as mudanças Que tipo de frase É melhor para você Quais são as afirmações Ou afirmações A serem usadas Enfim Algo completamente Personalizado Para a sua necessidade Obviamente Essa é a melhor forma E esse formato Personalizado Ele tem um investimento De 4.500 reais Mas eu sei Que nesse formato Muitas pessoas Que talvez gostariam De participar Não teriam as condições Suficientes Para isso Então eu resolvi Criar uma outra forma Para que praticamente Qualquer pessoa Possa ter acesso Que foi criando Algumas reprogramações Específicas Algumas reprogramações Específicas E eu escolhi Aqui na minha visão São os 4 tipos Principais De reprogramação Que as pessoas Precisam fazer A primeira É com relação A sentimentos negativos Remoção De sentimentos negativos Ódio Rancor Culpa Medo Enfim Todos esses sentimentos Negativos E trocar Por sentimentos positivos Como amor Alegria Paz E diversos outros Para você perceber Isso na prática Eu vou colocar Trechos de cada um deles Aqui Então eu vou colocar Um trecho Dessa reprogramação Específica Para eliminar Sentimentos negativos E inserir Sentimentos positivos Dá uma olhada Amém Eu e o amor Eu sou a generosidade Por que não faria Nenhum sentido Você ficar com raiva Ou guardar Rancor de alguém Por que? Eu e a confiança Eu sou a generosidade Você está se sentindo Tão saudável Agora Por que? Porque sua mente É tão maravilhosa E nela Você só permite Que entre pensamentos positivos Por que? Porque seu coração Está tudo De um dia De um dia Agora Por que? Eu e a generosidade Legal né A segunda reprogramação É contra Autossabotagem E procrastinação Que é um problema Muito comum Extremamente comum Boa parte Para não dizer talvez A maioria das pessoas Tem esse problema Eu criei também Uma reprogramação Específica Para isso Dá uma olhada aí Por que é tão bom Você ter se livrado Em definitivo Da preguiça E amar Está necessário Por que? Mesmo que as afirmações Sejam contrárias Em sua mente Subconsciente Por que seria tão péssimo Se você voltasse a ter O terrível hábito Da procrastinação Por que? Porque eu sou 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 Por que você decide agora Que nunca mais Irá desistir De algo Importante Para você Por que? Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Tem também uma reprogramação Específica Para autoconfiança E poder pessoal Isso para pessoas que Especialmente para pessoas que Lideram Para empreendedores Ou para pessoas que tem algum cargo De chefia Enfim Ou simplesmente se você quiser aumentar o seu nível de autoconfiança Essa reprogramação foi feita específica para isso Dá uma olhada em um trecho dela também Por que? Por que você confia tanto na sua própria capacidade? Por que? Eu sou 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 Por que você se sente uma pessoa com tanto prestígio? Por que? E como eu já tinha falado anteriormente, também foi criada uma específica para a remoção de crenças limitantes. É o assunto que eu mais falo aqui, de crenças limitantes e paradigmas, especificamente sobre a questão financeira. Essas são dois áudios separados, que a questão das crenças limitantes tem umas particularidades aí. Então, é um áudio que você ouve por um determinado tempo e depois outro que você ouve por outro determinado tempo. Veja aí também essa reprogramação específica para crenças limitantes. Por que você se sente tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que? Por que você sente que é uma pessoa tão merecedora de ganhar muito dinheiro? Por que? Por que você sente que pode ganhar muito dinheiro? Que não tem nada de errado com isso? Por que? Por que você se sente tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que? Bom, agora pode ser que você queira saber qual que é o investimento que você vai precisar fazer para participar nesse projeto. E, sinceramente falando, e se você percebeu o poder que isso aqui tem, poderia ser um valor bem alto. Se fosse considerar o tamanho da transformação, cada uma dessas reprogramações poderiam ser vendidas por pelo menos 500 reais. Mas como eu falei aqui, a minha intenção ao criar esse projeto é que o maior número de pessoas possível possa ter acesso. Então, o valor não vai ser esse. Mas eu não vou falar aqui também qual vai ser, porque pode ser que mude e aí o vídeo fique desatualizado. Mas eu vou deixar um link aqui embaixo, onde tem lá toda a explicação também de como funciona. Se você tiver alguma dúvida, lá tem toda a explicação, inclusive dos valores. E se você teve alguma dúvida sobre o que eu falei aqui sobre esse projeto, eu vou deixar aqui embaixo um número de WhatsApp que você pode entrar em contato para tirar qualquer dúvida, se o projeto vai funcionar para você, qual é a sua necessidade, se realmente vai fazer sentido para você ou não. Mas olha só, isso que eu estou mostrando aqui para você é uma técnica. Você não obrigatoriamente precisa usar ela, definitivamente não. É como eu estou mostrando aqui para você, na minha visão, a forma mais fácil e mais simples de fazer isso. Mas você pode usar qualquer outra técnica, qualquer uma. Mas eu gostaria sinceramente, como esse aqui é o último vídeo da série, que você não saísse daqui sem definir o que você vai fazer para mudar a sua mentalidade. Você percebeu, você percebeu. Se você assistiu toda a série aqui, você percebeu que qualquer mudança que você quiser fazer fisicamente ou mesmo sentimentalmente, começa aqui. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, é impossível você querer que o exterior mude. Então, independente se você vai fazer parte aqui desse projeto ou não, enfim, isso fica a seu critério. Mas eu sinceramente espero que você decida, se não fez isso ainda, que você vai mudar a sua mentalidade. Porque tem uma frase que eu uso que diz o seguinte, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então, como eu já mostrei aqui também para você nessa série, quando você quer mudanças, você tem que estar disposto a pagar um preço. Essas mudanças sempre tem um preço e não necessariamente um preço monetário, né? Esse normalmente é o menor deles, mas um preço de mudanças de coisas ao seu redor mesmo. Por isso mudar não é fácil, mas vai por mim. Não mudar no longo prazo é muito pior, tá? Olha, eu espero sinceramente que essa série tenha ajudado você de alguma forma. Mas se você não assistiu os outros vídeos, sugiro fortemente que você assista. E deixe um comentário aqui falando se a série ajudou você de alguma forma. E se esse vídeo foi útil para você, dá um like. É importante para eu saber se esse conteúdo aqui realmente está fazendo sentido para você. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.